é o ó ele é a minha Julieta então tu és um gajo romântico eu sou muito romântico então como é que tu conquistaste a Julieta papos de mestre papos de mestre sabe que conquistei como eu lhe encontrei numa esplanada apanha-mota e disse oi moço boa tarde esse vestido me faz recordar uma atriz de um filme do titanic e ela fica memorizou aquele mambo ficou panca mano ei xiii só pelo vestido só uma jogada de mestre se você se falar muito na mulher para conquistar vai estragar ei deus dá um recado aí para os niggas tá tudo bem niggas a não falar demais não vai estragar mano mulher vai falar isso é muito chato tá sempre no meu pé então de repente desta dica do vestido e essa dica saiu de onde tu tens boas dicas ué mano vendo a tua música ouvindo aliás né dando uma olhada daquilo que é o teu trabalho dá para sentir que tens boas dicas mesmo mas então e depois desse encontro da esplanada continuaram a comunicação porque as meninas as mulheres tem que ouvir uma coisa que não está habituada a ouvir na boca do homem é porque se você pegar o bairro agora entra na mensagem vai encontrar a boa olá fixe curma dormeixo a mulher está cansada de ouvir iá fala ok então está aí ó está aí a câmera dá dica para o bairro que as damas estão parem com isso as damas estão cansadas fala só uma coisa que ela não está habituado a ouvir acabou e tomamos já e já iô dá agora um conselho tipo dá uma dica tipo porque assim eu pra levar em carro tenho que pegar uma pista eu se calhar só sei falar mesmo olá, olá, então pra tirar o olá do vocabulário, na comunicação com a dama, qual é o point, o que é que tu recomendas? Você estável, você chega pra ela, elogia ela, mas não fala muito, elogia só um filho que ela meteu. Tipo, como é que tu irias elogiar um filho? Você chega pra ela, pega o filho, moça, desculpa, esse homem faz recordar uma história. Oh, acabou, ela vai ter que Rosada não sabe qual é a história, se mesmo ela já entrou.